Boneira, quando será que as lojas do Paraguai vão reabrir? Quando que eu vou poder fazer a minha viagem lá pra cidade leste? No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre isso. Mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo. Aproveita, acessa e se inscreve. E se você gostar também, liga as notificações pra sempre receber um aviso do YouTube toda vez que eu postar um novo vídeo por aqui, beleza? E é óbvio, me segue lá no Instagram, arroba Grande Boneira, porque por lá eu sempre consigo avisar vocês de maneira mais rápida sobre as novidades do Paraguai, dicas de viagem, dicas de tecnologia. Então Instagram, arroba Grande Boneira. E agora sim, bora pro vídeo. Bem, vocês devem estar sabendo aí que o Paraguai tá completamente fechado. Não dá pra gente fazer mais compras como a gente fazia antigamente, atravessar a ponte da amizade pra fazer as compras lá de eletrônicos e outros produtos com preços bem legais. E isso vai continuar por um bom tempo. O que que tá rolando? Bem, o Brasil é um país diferente do Paraguai. Às vezes a gente esquece disso, porque aquela ponte a gente passa tão facilmente de um lado pro outro que a gente acaba esquecendo que são legislações completamente diferentes. E com o Covid-19, isso ficou extremamente claro. E quando foi decretado pandemia por conta do coronavírus, o governo brasileiro fechou a fronteira pra estrangeiros. Então nós brasileiros até podíamos atravessar, ir pro Paraguai, mas estrangeiros não podiam entrar aqui no Brasil. E aí, com o aumento de casos que a gente começou a ter aqui no Brasil registrado, o governo do Paraguai também fechou a fronteira. Portanto, lá só podiam entrar cidadões paraguais, e aqui no Brasil só podia entrar cidadão brasileiro, ou cidadão estrangeiro casado com brasileiro. E aí já, obviamente, fica extremamente restrito o número de pessoas que podem acessar o país, que tem dupla cidadania, ou que se enquadra nesse caso que eu falei, de ser casado, ou de ter algum tipo de visto específico e autorizado pelo governo pra acesso. A maior parte das pessoas, que nem eu, que nem você, provavelmente, que tá assistindo o vídeo, se enquadram sempre naquela condição de ser um brasileiro, e de não conseguir agora acessar o Paraguai. Portanto, na verdade, não é que o Paraguai está fechado. O Paraguai já está aberto. Desde o dia 25 de maio agora, do mês passado, vai completar um mês agora, as lojas do Paraguai foram autorizadas a reabrir com novas políticas de capacidade máxima de loja, de atendimento, de álcool em gel espalhado por toda a loja. Todas as medidas sanitárias que o governo do Paraguai está exigindo das lojas, elas abriram e estão atendendo os clientes. Só que estão atendendo apenas clientes paraguaios. E pra vocês terem uma ideia, normalmente, vamos supor que em uma loja entra 100 clientes, 90 a 95 clientes são brasileiros. Portanto, a loja lá no Paraguai está só com 5% do público que ela está acostumada a atender. E esses números já estão se refletindo no quadro de funcionários. Por exemplo, a Cell Shop anunciou recentemente que fez uma grande demissão, demitiu quase todos os funcionários, deixou só uma pequena quantidade pra atender o público local lá do Paraguai. E aí, o que eu queria falar pra vocês? O comércio já reabriu, o comércio paraguaio já está voltando ao normal, e o lance todo é mais voltado, na verdade, ao governo paraguaio, o Paraguai, de uma maneira geral. Isso porque eles estão fechados. E seguindo os números, como a gente está vendo aí agora, é muito provável que durante os meses de julho e agosto, a gente ainda tenha um crescimento no número de casos totais no Brasil. E com isso, o Paraguai não vai abrir a fronteira pra nós, brasileiros. Portanto, eu acho que só quando nós, aqui do Brasil, começarmos a ter quedas no número diário de casos, lá pra setembro, outubro, a fronteira do Paraguai vai ser reaberta. Então, assim, vai lá pra setembro, outubro, começar a descer os casos no Brasil, pra daí sim, depois de 15 a 30 dias, o governo paraguaio pensar na possibilidade de abrir a fronteira. Pra vocês terem uma ideia, esse movimento, eu acho que vai acontecer, e se acontecer, vai acontecer lá pra setembro, outubro, se não, pra depois, que os principais lojistas do Paraguai estão pensando em aproveitar uma lei brasileira e abrir algumas lojas aqui no Brasil pra poder vender pros brasileiros, afinal de contas, é eles que sustentam Ciudad Leste, brasileiros que sempre fazem compras por lá. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, se você quiser assistir, link tá aqui na descrição ou nos cards aqui em cima, onde eu conto qual que é o plano da Cell Shop de abrir uma loja franca, totalmente sem posto, em Foz do Iguaçu. Eu recomendo bastante que você assista esse vídeo. Mas, de maneira geral, é isso. Eu, André, acredito que a gente só vai poder voltar a fazer compra lá no Paraguai, em Ciudad Leste, pra setembro ou pra outubro. Você concorda comigo? Não concordo? O que você acha? Deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Curta a vida, porque ela é única. Valeu, falou e até mais. Tchau. 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 Amém.